Você ficou curioso pelo PlayStation VR, óculos de realidade virtual da Sony que pode ser usado com o PlayStation 4? Caso você esteja pensando em comprar um, mas procura motivos para não colocar a mão no bolso por ele, tome 5 motivos aqui para não levar o PSVR. O PlayStation VR tem um display OLED com uma resolução de 1920x1080 pixels dividida em duas lentes, ou seja, são 960x1080 em cada olho. Ele não tem uma resolução tão boa quanto a de um Oculus Rift, que tem 1080x1200 pixels em cada lente. Além disso, estamos falando do PlayStation 4, um console de mais de 3 anos e um hardware que não se compara ao de um PC poderoso. É uma experiência interessante, mas esteja pronto para ver texturas e gráficos não tão realistas como a de um jogo comum. Até o momento, boa parte dos games lançados para o PSVR oferecem modelos simples de jogabilidade, que não estendem o tempo de jogo por muito tempo. São títulos para jogar em sessões mais rápidas e não se comparam a experiências com campanhas longas, como é o caso nos jogos tradicionais do console. Poucos games realmente valem o tempo e o preço investido neles. Não é indicado usar óculos de realidade virtual por períodos prolongados. Aliás, pessoas podem passar mal ao experimentar estes equipamentos por muito tempo. É a cinetose, também conhecida como enjoo de movimento. Óculos de realidade virtual podem enganar os seus olhos e cérebro, dizendo que você está em outro lugar, mas seu corpo está sentado em uma poltrona. Esse conflito de sensações pode causar um desconforto dependendo de pessoa para pessoa, principalmente em casos de exposição excessiva. Ou seja, realidade virtual não é para todo mundo. Melhor experimentar antes de ter certeza que vale a pena ter um desses em casa. Apesar de ser a opção ainda mais acessível em relação a outros headsets de alto desempenho para jogos, o PSVR não deixa de ser um produto caro. E isso só se agrava quando falamos do mercado brasileiro. Em sites de importadores, não se encontra o headset por menos de 3 mil reais, mais que o dobro do preço do PS4, por exemplo. Bote junto o preço de um PS4, caso você não tenha um ainda, os jogos, os acessórios, caso você queira uma experiência mais completa e a brincadeira sai bem cara. Ainda é cedo para dizer se os games de realidade virtual chegaram para ficar ou se serão uma moda passageira. Apesar de todos os esforços da Sony e os bons números de venda do PSVR em seus primeiros meses, talvez seja melhor esperar e ver se 2017 dará continuidade a isso. Será que novos jogos de peso vão fazer o headset da Sony se tornar um acessório básico para os donos do PS4? Pois é pessoal, esses foram os 5 motivos para não comprar o PSVR. E caso você esteja mais inclinado a levar um desses para casa, confira nosso vídeo com os 5 motivos para adquirir o óculos da Sony. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir outros clicando nos cards no canto superior direito. Até a próxima! E aí E aí